Pode vir aqui com a gente. Chega pra cá, chega chegando, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao TVC Agora. Aos nossos estúdios. Tudo bem com você? Fala pertinho do microfone. Tudo bem? Tudo bem. Nervosa? Um pouquinho. Primeira vez no estúdio de TV. Primeira vez. Seja bem-vinda, eu espero que você goste. Principalmente levando a Iquinha então pra casa. Antes eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra você. Sim. Você se achava quando tocava a música da Rosana no rádio? Como uma deusa. Eu sou muito fã dela. Eu falo que a minha mãe, ela soube escolher muito bem o meu nome. Maravilhoso. Tá bem bom de Rosana. Que legal. Rosana, conta pra gente onde você comprou pra participar da nossa promoção. Então, eu comprei produtos de limpeza na Foco Limpe. Olha, gente, que bacana. E aí eu acreditei. A menina, a vendedora, a Mayra, muito atenciosa por sinal, falou Rosana, cadastra. E eles tinham duas promoções lá, né? Um de um determinado produto que eu comprei e o de vocês. Aí ela me ajudou a cadastrar. Olha aí, gente, tá vendo? Ajudou ela. E eu falei, vou cadastrar, né? Não tem nada a perder, né? Com certeza. E quando me ligaram na sexta-feira, eu falei, não, eu não acredito. Ligamos ao vivo no CPC agora. Agora, quem perdeu essa oportunidade, depois corre lá nas nossas lives, no Facebook, que tá salvo. Nós ligamos ao vivo pra Rosana, né, Fernando? Eu não acreditava. Vocês precisam ver os gritos de felicidade. O que eu ganhei? O que eu ganhei? Eu ganhei o quê? E as crianças, então, que estavam junto. Mas olha só, Fernando. É muito importante e legal ela falar o que eu ganhei, porque geralmente, Rosana, eu ligo pra pessoa... O povo acha que é trote. O povo acha que é trote. Acho que é trote. Não acredita, entendeu? Verdade. Mas nós ficamos muito felizes. E fala uma coisa, você gastou muito por lá? Não, até que não gastei muito, não. Não, foi um cento e pouquinho. Olha aí. Ou seja, o dinheiro que ela ganhou... E ganhei o triplo. Foi o triplo do que ela gastou, né? E tava precisando, não tava? Ah, com certeza. Dinheiro sempre é bom. Dinheiro pra sua casa. Ah, sim. Tava precisando de produtos de limpeza pra sua casa, foi lá, comprou os produtos de limpeza. Comprei os produtos de limpeza. Ou seja, satisfez a necessidade ali da casa. Exato. Nos produtos de limpeza, a casa tá limpinha, cheirosinha. Né? E agora, com... Quintinha no bolso. Quintinha no bolso. Pagou o que eu gastei e ainda sobrou um pouco ainda pra gastar com as crianças agora. Isso aí, Rosana. Ó, então eu já vou te entregar aqui, ó. Cem. Vou ficar que nem o Chaves, né? Tô vendo? Duzentos. Segura. Trezentos. Quatrocentos. Quinhentos reais. Todos seus, Rosana. Muito obrigada. Eu fico feliz. E, gente, acreditem, a gente ganha. Olha, a gente que agradece. Agradece a você por acreditar nas nossas promoções. Com certeza vai voltar na Foco Limpo pra comprar mais produtos. Vou comprar mais produtos. E o meu objetivo agora é ganhar a bicicleta. Ah, isso. Aí eu vou parar de andar a pé. E você sabe que o nome continua, teu nome continua no balaio. Você continua participando. A qualquer momento a gente pode ligar pra você falando que... Isso, boa. É, participar em mais lojas, né? Aí, ó. Já vou... Tem 500 reais pra ir participando em outras lojas. Já aproveita e torre esse quinhentão aí em 10 lojas diferentes, né? Pronto. As chances aumentam, né? E olha só, deixa a gente mandar um abraço, então, pra toda a equipe lá da Foco Limpo. O Marcelo tá sempre aqui com a gente também, né? Trazendo novidades, preço bom pra vocês, preço justo e também produtos de qualidade. Então, um abraço pra Foco Limpo, empresa parceira do Grupo RCN, né? Da nossa promoção Só Anda Pé Quem Quer. E, ó, vocês estão pé quente, hein? Né, você viu? E, assim... Minha querida, satisfação. Muito obrigado por acreditar nas nossas promoções. Eu que agradeço. Obrigada, Rosana. Pode sair por ali, que daqui a pouquinho a gente vai tirar uma foto. Você é muito linda. Ah, obrigada. Só fala isso da Mari. Muito obrigada. Não fala de mim. Vou precisar de terapia da Fodessa. Obrigada, Rosana. Um beijo pra você e pra sua família.